Traga mais bebida Oi minha amada, preciso esquecer Amigos reparem no rostinho dela Já foi minha bela há dias atrás Por isso que eu bebo, me tenha razão O meu coração tá sofrendo demais Tornou-se boêmia, é uma aventureira Sem lar e sem eira, vivendo na lama Ela também bebe, explora os otários E faz comentários que ainda me ama Por isso que eu bebo, traga mais bebida A mulher querida, preciso esquecer Garçom vai trazendo a bebida que eu pago Me dá mais um trago, senão vou morrer Quando os olhos dela encontram os meus Vejo os lábios seus pedindo-me um beijo A vontade manda abraçar com loucura Beijar com ternura a mulher que eu desejo Bebo como um louco no inferno do amor A vida é um horror pra ela e pra mim Somente o orgulho nos traz separado Um pra cada lado Esse é o nosso fim